Ei bandida, vim diz qual é a fita, como que cê gosta de brisar? Me fala que nós dá direção na sua vida, te conduz a alegria de viver e gozar As horas pra frente avança e o ponteiro não retrocede Então bebê, enquanto é tempo, vem cá, fuma e bebe Os loucos se entendem, juntos se divertem Perigo e tesão em nível expert Amo o jeito que ela acerta, sobe e desce Dá um trago no beck, um gole na jack E câmera lenta atrás da Juliette Fico observando esse seu jeito sexy Fico observando esse seu jeito sexy Que joga na minha cara Tá sentadão com raiva Na cama puta, na rua postura rara Quem me dera uma gata dessa lá em casa Que joga na minha cara Tá sentadão com raiva Na cama puta, na rua postura rara Quem me dera uma gata dessa lá em casa Vejo o olhar de maldade no olho dessa bandida De primeira instância já tentou me enganar Pensa que tá fácil iludir os vigarista Cheia de maldade tentou me ludibriar Só que não arrumou nada Bandida treinada Só um pé de rally não vale se apegar Foca nas palavras, pupila dilata Vê o bolso cheio pro meu lado quer jogar Sabe que os maloca tá contando forte Inestimável ver o tanto de bandida sedenta Quer o melhor whisky, uma noite top Vai conhecer o céu pisando na terra Só que não arrumou nada Bandida treinada Só um pé de rally não vale se apegar Só que não arrumou nada Fretina mercenária Só um pé de rally não vale se apegar Levemente vivendo Usando cor de nome Cortando sereno Sabe que nós é a fonte Pede da oeste pra leste Hoje nada nos impede Fala bem onde cê quer chegar Vou se pá Nova versão da vila A frente do contratempo Dos que tá aqui pra gurar Ela vem Loucona pra aceitar Sobe beck de cem Sabe bem que eu não prometo voltar Vou se pá Vou se pá Nova versão da vila A frente do contratempo Dos que tá aqui pra gurar Ela vem Loucona pra aceitar Sobe beck de cem Sabe bem que eu não prometo voltar Vou se pá Vou se pá Nova versão da vila A frente do contratempo Dos que tá aqui pra gurar Ela vem Loucona pra aceitar Sobe beck de cem Sabe bem que eu não prometo voltar Ela é extraordinária Espetacular E bem respeitada em qualquer lugar Não é de pra qualquer um Tem que ter ideia pra trocar Poderosa Vá idosa sabe se cuidar Não tem gosto de se apegar Sofreu mas hoje ela quer voar Vai conhecer a minha gang Hoje é festa lá em casa Menor de 18 Uma pena análha E o meu clipe no Youtube Fico apaixonada Falo que vai colar com as amigas Na festinha dos metralha Pode vir que o que vocês quiser Nós paga Traz melhor o whisky Que eu quero ver ela jogar na raba A gaveta no beat o mestre patrocina a revoada A gaveta no beat o mestre patrocina a revoada Ah 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 Mena de idade na comunidade Trilhando de Tiger na garupa, bandida de darte Noita na mó chave, fui no ledo corte Pra mandar logo mandraque Só pra ficar no destaque Te peitar de time, me zunão no pé Sabe como é, faltou tudo, mas nunca faltou a fé Noita de rolé, no banco de trás Tem várias mulher, vida de bandido Que elas querem Quer correr de viatura Viver minhas loucuras, adrenalina pura Quer se aventurar, desentoca as bichudas Deito elas na curva, subindo no peito Quero ver pegar, a esticada é bruta Bebê se segura, na minha cintura Pra trás não ficar, coletando as madrugas De pião construta, com ela na garupa Só pra chavear, a esticada é bruta Bebê se segura, na minha cintura Pra trás não ficar, coletando as madrugas De pião construta, com ela na garupa Só pra chavear Doidinho esse HP Bielbulado 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 Bielbulado